o salve amantes da natureza e aí galera meu santo hoje o serviço de hoje é colocar assentar um piso assentar um piso aqui na casa do Juliano da trocaria Fernando Filho né galera vamos colocar o piso eu vou tentar né gente vou tentar porque eu vou dizer para você que o seu tempo de trabalho eu vou tentar porque eu sou tentador você é tentador mas quero mostrar também o antes e depois para vocês né vamos tentar fazer vamos tentar fazer o melhor aqui viu ó são 70 metros de piso ó o tamanho é grande viu tá as partes mais baixa a parede também já não tá alinhada então vamos ver o que que a gente consegue fazer vai dar um trabalho tá ali vendo como é que vai começar ali bater a linha para poder eu estiquei uma linha reta aqui como é que foi que eu fiz para começar o piso ó eu fui lá embaixo que eu coloquei umas leite lá na parte de baixo e estiquei uma linha eu vou sair com a faixa reta aqui depois eu vou ficar essa faixa para cá para frente para ela ficar reta para ficar retinho o problema é a parede está desinventada a parede está indo assim ó eu não posso seguir nem próximo da parede e vai ficar umas brechas segunda coisa essa parede vem para cá terceira coisa o chão tá assim aí vamos ver o que vai dar vamos ver o que vai dar e se você estiver terminando lá eu mostro mais mas ó para vocês terem uma ideia como vai comer argamassa foi duas argamassa para oito pedras não é duas argamassa isso duas argamassa para oito pedras assentadas aqui ó você vê o quão nível tá momento velho reclamou aqui ó vai ser assim ó mas aí eu vou mostrar um pouco mais um pouquinho por que você não tá usando a cruzeta grossa não cruzeta deitada assim deitada né porque galera aqui como tá muita massa não dá ela desaparece no meio da massa dentro de 10 segundos aqui eu posso cruzar uma aqui para ficar para sempre presa lá dentro se eu quiser né se eu quiser economizar e depois tira e utiliza e como vai precisar bastante o que é grande olha aí mas tá ficando bonito eu não posso dizer que vai ficar bonito não já não sei mas vamos lá vamos tentando todos somos tentadores é nós somos tentadores mas desafios a gente sempre pega desafios mesmo então vamos lá quando tiver bem mais colocado aí eu vou mostrar para vocês tá bom o o o o o o Música Salve, salve galera, estamos aqui no ponto de ônibus esperando nós voltar para casa, estamos aqui em Nova Campina, sossegado aqui no ponto de ônibus, tranquilo, esperando o bus passar para nós voltar para casa, aí a próxima imagem que você vai ver aí já é do piso todo colocadinho, tudo bonitinho, é isso aí, de like, espero que tenha gostado, vai ter a finalização também dele, que eu vou mostrar, tudo bonitinho aí, beleza, é nóis, olha aí galera, a Alana está ali ó, limpando né amor, Já colocamos um, uma boa parte ó, até aqui no piso, são 78 metros de piso, 78 metros ó, falta esse quadrado aí ó, desse quadrado, finalizar esse coisa né, já estou fazendo ali uma bancada também, Já tem a arrancada já, direto do chão já, para ficar firme né, e é isso aí galera, ó, trabalho hein, trabalho, tem que trabalhar, tem que trabalhar para pagar o que nós comprou viu, O material ainda não chegou lá, mas quando chegar nós vamos estar fazendo um vídeo mostrando para vocês, não sei se já vão ter visto esse vídeo ou não, É, é verdade, ó,